Esse, já estamos aqui dentro da aeronave, só acertar esse aqui, só acertar esse aqui. É, vamos lá, baseado na teoria aí, vamos tentar pausar aqui com esse tempinho bonito aqui, ó. Não era o que eu queria não, o problema é o seguinte, à noite esse panel aqui você não enxerga coisa nenhuma, mas bora lá. É, rádio primeiro, né, o meu rádio aqui é 2501, 25, 2501, beleza, dá enter, só perguntar aqui, é, UHF, ATC, Almirad, Azimuth. Runway 28, beleza, estamos no rumo, porque esse aqui é uma linha reta, pessoal. Só uma explicação rápida aqui. Esse pontinho aqui, que é o Waypoint 1, quando chegarmos lá, temos que estar a 5 mil pés, que dali em diante é descida. Copiou? Vamos continuar aqui. ILS 1, já está selecionado aqui, é, no meu caso aqui é, blá, 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 cadê a colinha? Ó, colinha normal, viu, piloto não decora isso tudo não, carrega aqui na perna aqui, ó, a prancheta. No meu caso é 110, 75. 110, 75, dá enter. Beleza, observa que já está selecionada a outra aqui, que é a pista, no meu caso aqui é 27, tem que ser 3 dígitos. Dá enter, beleza, com a setinha aqui, ó, selecionou aqui de novo, 99, que é o Takam, meu. Beleza, agora vamos colocar aí em cima da palavra MIA ali, ó. Para a direita, TR, ou seja, aqui já está tudo configurado. Sai. Estamos a 25 do E-Point 1. Quando chegarmos, vamos estar a 5 mil pés. Vamos dar uma acelerada aqui. Esse painel aqui só vai começar a funcionar a partir de 12 milhas, mais ou menos. A 12 milhas do Takam. Vamos só ligar para o menos o Takam aqui. Navegação. TCN, tá, beleza. O foco tem de estar aí em TCN, que é o Takam, 31, mais PLS. Olha ele aqui, ó, ligou. Mas só vai funcionar a mais ou menos 12. Aqui seria a nossa orientação. Deixa eu ver se ela tem aqui no road. Não tem, não. Vamos ter de ficar olhando aqui. Quando estiver em cima de 1, já está na cabeceira da pista. Vamos reduzir esse K. Opa, não pode. Vamos começar a descer. Estamos a 9 mil pés. Bora lá. Dá para pegar aí, Ciro? Deve ser bem. Apesar de não ter coisa nenhuma ali para você ver, confiar no instrumento, sim. Mas você tem de saber por onde você está voando. Aqui eu sei. Não tem montanha aqui acima de 5 mil pés, não. É por isso que eu estou descendo. Quando eu chegar ali no E-Point 1, eu tenho de estar a 5 mil pés. Descer, descer, descer. Sem dó, como diz o outro. Deixa eu ver se está tudo ok aqui. Tem um pezinho ali. Combustivo são 17 horas. Hora local. Vamos descer, vamos descer, vamos descer. Na verdade, ILS é mais teoria. Quando você pratica aqui, não tem tempo de ficar falando não, viu? A nossa barra azul, gira um pouquinho para a esquerda para alinhar mais. Opa, vamos subir o nariz ali, né? Que não é bobo também, né? Até ela ficar alinhada. Olha lá, está vendo essa movimentando devagarzinho? Todas elas, a azul e a amarela lá em cima. Joga para a direita agora, até ficar no meizinho. Essa é a parte fácil. Olha lá, está vendo? Beleza, vamos descer. Vamos diminuir a velocidade aqui. Veio aerodinâmico, sem até dó não. Beleza, vamos colocar para o próximo E-Point. Beleza. Eu estou a 12. Aí, ela começou a funcionar. Beleza. Daqui para frente, agora é só descida. Estou a 3 mil pés. Está vendo o nosso pontinho aqui? Aponta ele lá para o Los Angeles. Quando estiver próximo de 2 milhas, tenta alinhar tudo. E lembre-se bem, tem que soltar o trem de pouso. Daqui em diante é descida. Estou a 2 mil pés. 9 mil. Vai, sobe o nariz. Sobe. 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 Estou a 8. Pode descer, filho. Estou alto demais. As linhas amarelas. Tenta alinhar tudo. É, realmente, é difícil mesmo. É por isso que você tem que confiar no instrumento. E a minha velocidade está baixa. A linha. Não é fácil, não. Bolinha azul. Angulo de ataque. Aqui, você tem que ser ninja. A sub-a e chupar cana. E olhar para o lado. E tentar pausar. Mil pés. Pode descer, filho. Estou alto demais. Já estou a 5. Só ligar o rádio aqui. ATC. Almei rádio. Valeu. Aqui tem que fazer tudo isso. Velocidade baixa. Acelera um pouquinho. É... Visão de quê, filho? Não estou enxergando nada. Eu sei que tem uma base ali. Mas o instrumento aqui não está confiando, não. 600 pés. Estou a... 3 da cabeceira da pista. Já era para estar vendo alguma coisa. 500 pés. A linha. Nossa, que vergonha, filho. 2. Já era para estar vendo a pista. 300. Não estou vendo. 2. 1. Cadê a pista? 1. Cadê a pista? Eu vou enfiar a cara aqui no chão, filho. Espera aí. 4. 1. 1. Requestra de landing. 1. 1. Clear. 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 Cadê a pista, filho? Não estou enxergando. 120. Ângulo de ataque. Cadê a pista, Jesus credo. Achei, achei. Nossa senhora. Só uma sombrinha, filho. Agora é pausar, né? Que vergonha, filho. Acelera, 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 acelera. Nossa senhora, filho. É no freio, quando diz o outro. É, filho, agora você sabe o que é com o piloto. Como que um piloto de linha aérea faz, amigo? Só confiar nesses instrumentinhos aqui. Ai, para, criatura. Pelo amor de Deus, filho. Jesus do céu, filho. Voltei a fazer outro vídeo, né, filho? Isso aqui não vai dar, não. Voltei a fazer outro vídeo. A coisa aqui ficou foi preta, filho. Ah, mas deu para pegar isso, filho? Nossa senhora, filho. Tinha uma hora que eu achei que ia enfiar a cara na terra, filho. Mas deu para pegar, né? Viu como é que a coisa não é fácil? E ainda temos um problema. Eu não confio nesse sistema do ILS aqui. Do Falcon BMS. Porque essa aeronave não está completa. É a previsão de terminar lá para o final do ano que vem. Então não confio nisso aqui não, parceiro. Faz o seguinte. Vamos tentar fazer um pouso durante o dia. E vamos monitorar os panéis aqui. Para você ver como é que é diferente. Acho que eu vou pegar essa mesma missão. E vou colocar durante o dia. E vamos só tentar olhar os panéis. Valeu? Acompanhe aí. Próximo vídeo. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.